Essa é uma questão complicada, diferenciar a fome da gula. O ser humano tem um mecanismo, que é um mecanismo de auto-engano, que muitas vezes a gente tenta mentir pra gente mesmo. Todo mundo faz isso, mas nos extremos isso acontece pior. Então, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Ah, tá. Então tá bom. Qualquer um, às vezes, quer fingir que não tá com gula porque tá querendo comer alguma coisa, mas não está com fome, por exemplo. E, na verdade, o ideal é que a gente coma quando a gente tem fome, quando é hora de comer. E aí, nos extremos, que fica mais fácil pra gente entender, no extremo de as pessoas que estão, por exemplo, com sobrepeso, com obesidade, é muito comum ela dizer que não é gula, mas sim que ela está com fome. Parece loucura, mas é exatamente assim que funciona, porque pra justificar você comer algo que você, na verdade, não precisa comer, você diz que não é gula e que sim você está com fome. Agora, quando a pessoa sabe que é gula e assume que é gula, aí já é muito mais fácil de tratar a questão. Isso pra quem tá realmente nesse processo. Agora, pega o outro extremo, e que é o que acomete muitos adolescentes, principalmente adolescentes mulheres, né? É você, na verdade, negar que você está com fome e chamar de gula. Por quê? Porque você quer emagrecer no momento que você, na verdade, precisa comer. Ou seja, esses dois extremos, um de negar que é gula e querer comer quando não precisa, e o outro de negar que é fome, de chamar de gula, mas, na verdade, tá com fome e precisa comer, são dois extremos muito ruins. Então, tanto no extremo de negar a gula, caminha ou acaba piorando a saúde por conta de estar com sobrepeso, caminhando com obesidade, e aí uma série de outros problemas nas articulações pra caminhar, por exemplo, e do lado de cá, ou piora um transtorno alimentar, ou instala e acaba piorando. Sem falar de outros problemas, né? Porque aí você pode não estar na casa dos transtornos alimentares, mas tem muitas pessoas, e isso acomete muito mais o sexo feminino, de pessoas que querem sempre estar mais magra, estar mais magra, e aí caminha com outras coisas. Perda da atenção, piora da memória, infertilidade, entre outros problemas. Então, esses são os dois extremos. Obrigado. 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 Obrigado.